pra lá, a gente não sabe, né? Em nome de Jesus, que a gente continue vendendo cada vez mais pra levar todo mundo. E ao Isaías e ao Fernando Marcos pela iniciativa de não perder, porque a gente tá na essência de vocês, independente se vocês estivessem na Black School ou não, vocês estariam lá no Olímpia, porque vocês compram a passagem bem antes, independente do que vai acontecer. E é tão legal, porque vocês nos informam, cara. Isso é muito bacana mesmo. E parabenizar também o nosso podcast, porque nós não falhamos nenhuma semana nesse ano aqui. Foram 52 semanas. Olha o Pablo ali. Foram 64 episódios do Black School Podcast. Toda semana. O Marcelinho, nosso produtor aqui. Marcelinho, o Pablo, o Paulinho, que também não faltou. Todo mundo, cara. Os heróis da resistência. Que esteve aqui com a gente. O Bigode. O Bronx. Enfim, todo mundo que trabalhou nisso, cara. Charles Bronx. A todos vocês que estão nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Eu sei que criticar faz parte, sabe? E mesmo criticando, você acaba compartilhando esse podcast com outras pessoas. E a gente está aqui de forma orgânica. E nós estamos crescendo. A gente não compra seguidores. Nós não impulsionamos as coisas. O Gordonoide falou que eu compro. Quem foi? O Gordonoide. Gorgonoide. Gordonoide. É Gorgo. É Gorgo? Agora vai ser Gordo. Gordonoide. Mistura de Gorgo com Debilóide. Gordonoide. Falou que eu compro seguidores. Ele trabalha com internet. Não preciso comprar os haters. Você compra haters. Ele chove. Você compra haters. Gordonoide falou que eu compro seguidores. É, mas aqui nós estamos aqui. Vai ser minha nova vítima, o Gordonoide. Olha aí, cara. Nós estamos de uma forma orgânica aqui. É um podcast muito diferente, talvez, do que você está acostumado, com as novelas aí e com os medalhões do Bodybuilding. E a gente sempre traz os medalhões que são vencedores da vida aqui, cara. Pessoas que são os nossos amigos. Pessoas que estão interessadas em falar do Bodybuilding. Mais do que qualquer coisa. Pessoas do bem que querem sentar aqui na nossa mesa e, cara, e falar sobre Bodybuilding. A gente está aqui o primeiro ano, somente o primeiro ano e a gente vai trazer em 2023 muitas novidades. Muitas, muitas, muitas de verdade. Então, quero muito agradecer a audiência de vocês. Quando volta? A primeira semana de janeiro já estamos aí. Está olhando todo vapor. Você vai viajar, Fê? De dois a nove. De dois a nove. Está bom. Isso aí? Você vai viajar isso aí? Não, eu estou aqui. Está aqui. A Arita também está aí. Está todo mundo aí, cara. A equipe está trabalhando. Marcelo não precisa perguntar. Marcelinho, Paulinho. É, então. Ah, muito importante. Só terminar de falar aqui porque a gente agradece muito a audiência de vocês, tá? Começamos um trabalho novo, né? Que é o nosso Black School News by Aretha Luz, que está sendo um sucesso também. Daqui a pouco já cai na boca do povo esse jornalismo rápido do que está acontecendo no meio do Bodybuilding. Tá bom? Quero agradecer você, Marcelo, pela confiança do seu trabalho. Ao Isaías, a gente está sempre abrindo as portas lá da Emojo para os atletas que vêm competir aqui. A atleta está sendo Black School, não. Sua academia está sempre aberta lá para todos os atletas. Maravilha. Fernando Marques, aos trancos e barrancos, fizemos um bom trabalho esse ano aqui também, né, cara? Aos trancos e barrancos? Foi por você. O meu foi excelente. Caralho, Marcelo. O Marcelo pensa para responder. Eu fiquei pensando o que o Gordonoide falou, né? Já pensou se eu chego no Marcelo Bela e falo assim, Marcelo, é o seguinte. Preciso de uma cota para investir em seguidores. Triplicou o número de seguidores do meu Insta, então eu quero um aumento. Ele ia falar assim para mim, é mesmo, então vamos triplicar o seu trabalho e diminuir o seu salário. Marcelo Bela, eu vou deixar você... Conhece bem, né? Essa é a vantagem de ser amigo há 40 anos. Exato, é. Conhece muito bem. Eu vou dar a palavra... Gordonoide, fuck you. Nem na moral, cara. Eu vou deixar o Marcelo Bela falar e vou dar a palavra para cada um, tá bom? Santa Catarina. Eu vou deixar você... Man, a gente me sentiu... ...